Bom dia turma, hoje é a nossa prova, cês tão sabendo? Alguém me disse que você falou Mas Matheus, por que vocês chegaram a atrasar na escola hoje? Não para de chover Parece que o sistema é com som, né? Tô virado, já tem uns três dias Eu vou começar a entregar a prova agora, entendeu? Sou fumo todo dia, vivendo essa harmonia que me tira a paz Calma, calma que a prova vai ser grupa de dois Fica sozinho não rola, mas amor não se implora Boa sorte a todos Acabou o tempo, entrega as provas E aí já era hora de se entregar Vou corrigir e entregar pra vocês Me ame mais Meu filho, cê tirou dez, pode ir pra casa com Deus Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa A saudade Tchau Obrigado.